Estamos aqui hoje na casa da dona Ivaneide Teodoro, pois segundo ela, sua família vem passando por diversos problemas financeiros, problemas de saúde, e vamos ouvir o que ela tem a falar um pouquinho sobre isso. Então, dona Ivaneide, quantas pessoas que moram aqui com a senhora, além de pessoas grandes também, tem crianças, é isso? Tem, três crianças, três crianças e três adultos. E assim, você está me contando que nenhuma dessas pessoas estão trabalhando hoje em dia? Não, todo mundo desempregado. Que tipo de dificuldades que a senhora está passando, as suas filhas, as crianças, que tipo de dificuldades que vocês vêm enfrentando aqui? A gente vem passando dificuldade, né, que a minha filha foi esfaqueada, não tem condições, estava trabalhando, mas foi trabalhar na Perdigão, trabalhou nove meses, aí a criancinha dela de dois anos adoeceu, pegou bactéria no corpo, aí ela jogou, né, passou uma semana, jogou o ateixado na firma, aí botaram ela para fora para justa causa. E quando é agora aconteceu, que ela foi esfaqueada, está em cima da cama, e ninguém sem trabalhar, precisando de medicamento para ela, para mim que sou doente, tenho diabetes, pressão alta, aí tem medo no coração, esse problema na perna, está muito difícil, paga aluguel 250 reais, precisa de comida, de leite para as crianças, fralda, ajuda a fralda, três crianças de fralda e de leite. E a gente está precisando, né, que a gente puder, por gentileza, por pavor, que toque no coração, que as pessoas puderem ajudar a gente, agradeço de coração. E dona Ivaneide, conta um pouquinho para a gente sobre esse problema na perna, que está impossibilitando da senhora estar trabalhando. Isso daqui é problema de circulação, as varizes, tem o problema aí, só que eu não pude me tratar, o custo sem poder, né, tem o custo de renda para me tratar. Aí passou o problema, quando é agora, por causa da diabetes, a pressão alta e a arritmia no coração, o coração é crescido, aí não pode operar mais. Aí tem que continuar a vida assim mesmo, até um dia, aí por isso que eu não posso trabalhar. E tem a outra filha da senhora também, que está grávida, é isso? É, ela está grávida, está com seis meses, sete meses de grávida também. E ela já tem o enxoval da criança, como é que é? Tem não, não tem nada ainda, não conseguiu nada, já está com sete meses, não tem nada. Vocês esperam da população, que a população possa estar ajudando vocês, tanto com alimentos, com roupas, com fralda, é isso? É, com alimento, com roupa, com fralda, com leite, com comida, aluguel, quem puder ajudar, pagar água e luz, é muito dificultoso. Aqui remédio para a minha filha, que puder ajudar com tudo, estou precisando, estamos precisando de tudo, estamos com dificuldade. E além da senhora ter que tomar, a senhora está me contando, dez comprimidos por dia, a sua filha também está tomando comprimidos, é isso? Eu tomo dez comprimidos por dia, para o coração, dois para o coração, dois para a perna, de diabetes, pressão alta, são todos, ao todo, dez comprimidos por dia eu tomo. Essa situação está difícil para vocês? Está difícil demais, difícil. Já me abalei de lá, de Alagoas para cá, que eu consegui isso com a minha filha, com isso faqueado, está em cima de uma cama, operada, e já só vim de lá para cá, porque pagaram para mim, para mim vim de avião, porque eu não tinha condições de vim, aí me ajudaram. Primeiramente Deus e as pessoas, e eu estou aqui. Quero que as pessoas me ajudem, porque está difícil demais. Para quem tem interesse em estar ajudando vocês, como que as pessoas podem estar procurando? Tem o celular da minha filha, e tem também o meu, que eu uso o TIM, que vale para lá, para Alagoas, e vale para aqui também. Qual que é o número de vocês? O da minha filha é o 99049102, que é o vivo. E o seu, Dona Ivaneide? O meu TIM, que vale para lá e para cá, é o 96474895. Então, para você que esteja em casa assistindo, e tem interesse de estar vindo aqui para ver realmente essas dificuldades que a Dona Ivaneide está passando, O endereço dela é Rua Caiapônia, número 1267, aqui no setor Santa Maria. Então, Dona Ivaneide, só para finalizar, reforço para o pessoal em casa, o que vocês estão precisando aqui? A gente está precisando de alimento, alimento, fralda para as crianças, leite, aluguel, né? Aluguel, que também estamos preparados, ninguém tem aqui sem renda, do aluguel, dinheiro para a água e para a luz e para medicamento, né? Eu também sou doente, tenho esse problema na perna, estamos 10 comprimidos por dia, a gente está prestando tudo isso. A senhora espera realmente que a população de Jatai te ajude nesse momento? Eu espero, com fé em Deus e as pessoas, tocar no coração, que venha a nossa cidade, que ajude. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas. como sejam leit e as pessoas. Eu agradeço a Deus,